Que outro nome tem o ângulo CPA? Temos C, temos P e temos A. Então, o ângulo CPA vai ser este ângulo aqui. Outro nome para ele. Bom, podíamos começar em A e teríamos o ângulo APC. Então, isto é o mesmo que o ângulo APC. Temos alguma hipótese igual a esta? Sim, temos esta hipótese aqui. Se alguém nos dissesse ângulo P, isto não nos dava muita informação. Na verdade, isto é só um ponto. Pode referir-se a este ângulo, este ângulo, este ângulo, este ângulo. Por isso, isto não nos dá grande informação para garantir que é este ângulo aqui. O ângulo PAC seria certamente um ângulo se existisse aqui uma linha. Se existisse uma linha entre A e C. O ângulo PAC seria este ângulo aqui, que é claramente um ângulo diferente. O ângulo FPA seria este ângulo aqui, que é claramente um ângulo diferente. Por isso, a única escolha que faz sentido é o ângulo APC.